Fala pessoal, galera massa! Ok, boa tarde, bom dia ou boa noite, seja qual for o horário que você está assistindo este vídeo. Eu quero, como havia prometido, assim que chegou a outra remessa do Drone Vizu, eu quero ser bem breve, né? E nós apresentamos a chegada do Drone, da última remessa, e agora eu quero mostrar para você a funcionalidade do Drone Vizu, certo? A funcionalidade do Drone Vizu. Ó, aqui está ele, certo? O Battle Shark, chamado também, em português, Batalha de Tubarões, né? Está aqui, ele vem com um suportezinho aqui para cartão de memória, certo? Aqui está a câmera 2.0, muito boa câmera, eu não sei se você consegue ver aí, ok? Deixa eu ligar ele aqui, para ligar, primeiro, para ligar o Drone, aqui tem uma chavezinha aqui, Power, certo? Olha aí, tá bom? Pronto, aí vamos lá. Então, aqui ele está pedindo para sincronizar, está pedindo para conectar o controle ao Drone e ao mesmo tempo sincronizar. Vou mostrar para você aqui logo, para ligar o Drone, certo? Ligar ele primeiro, botar aqui o botão, Power, ok, ligou o Drone. Veja que ele já está pedindo para conectar, conectar, não é sincronizar ainda, é conectar. Aí você faz o quê? Para conectar o Drone, vai aqui, ó. Um para frente, veja aqui, um para frente, um para trás, ele já conectou, veja que a luzinha já parou de piscar, certo? Já parou de piscar. Agora, para sincronizar o Drone, você poder usar ele para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo, veja só, como é que se faz. Pega esses dois botões aqui, puxa para baixo e para o lado, veja só, ó. Está vendo? Ele pisca, o Drone pisca, ele fica piscando e depois ele para de piscar. Já quer dizer que ele já está sincronizado, conectado, sincronizado. Para poder decolar com o Drone, você pode usar esse botãozinho aqui, certo? Esse botãozinho aqui que é Take Off. Você apertar aqui, nesse primeiro botão de cima, ele já sobe, ele já liga os motores e decola. Eu não vou fazer isso porque a área aqui não é muito boa, pequena, então eu não vou fazer isso. E se você quiser somente funcionar os motores, é só apertar esse outro botão aqui, está vendo? Aqui, ó, ele vai funcionar, escuta. Está vendo? De novo. Ele vai desligar, se você apertar aqui para cima, ele sobe. Se você não aperta, ele desliga sozinho, escuta. Está vendo? Ok. Vamos lá, pessoal, rapidinho na funcionalidade do Drone. Ele dá cerca de 620 metros de distância e dá uns 50 até botar até 70 metros de altura no máximo. Me deixa desligar aqui rápido. Ok, desligado. Vamos agora às funcionalidades do controle. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Está vendo aqui a chave Power? Certo? Quando você liga aqui o controle, você liga o controle. Aqui é para ligar. Ele já dá o primeiro beep. Certo? Já está ligado. Aí vamos agora aqui. Vamos agora aqui. Os botões. Esse aqui, o take off. Off. É para subir ou para descer o drone automático. Esse aqui é para você ligar ele. Mas ele praticamente, quando você liga, funciona só os motores. Quando você aperta, ele funciona só os motores. Se você apertar durante um bom tempo, ele está voando. Se você apertar e segurar ele, automaticamente o drone vai desligar e a altura que ele tiver, ele vai cair. Certo? Ele desliga automático. Você apertando, segurando esse botão aqui, ele desliga automático e vai cair. Outra coisa. Esse botão aqui. Veja só. Esse botão aqui. Opa, 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 opa. Esse botão aqui é para subir, certo? E para descer o drone. Certo? É para subir e descer o drone. Aqui, para a direita, para ele, o drone, ele fazer a volta. Assim, ele virar para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Enfim, para ele girar. Certo? Aqui para a direita e aqui para a esquerda. Aqui para subir e aqui para descer. Se você segurar demais aqui, o que acontece? O drone praticamente ele vai desligar também. Ele vai parar os motores e vai cair. Então, você tem que ir descendo aos poucos. Descendo aos poucos, devagarzinho. Ou então, como eu te falei, você aperta aqui e automaticamente ele vai descendo. Esse botão aqui é para ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Certo? Vamos lá. Esse aqui é chamado de ajuste fino. Se caso o drone, ele estiver pendido para um lado, para, suponhamos, ele estiver pendido para a direita, você aperta esse botão aqui, até ele ficar estabilizado. Se ele estiver indo para frente, você aperta esse aqui, para trás, até ele parar. Se ele estiver indo para trás, você aperta um pouquinho para frente, até ele parar e ficar certinho. Para ele não ir nem para frente, nem para trás. Certo? Não ir nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos lá. Esse botão aqui, veja só. Ele está em velocidade de 30%. Se você quiser ir em 60%, ele vai dar dois bips. Dois bips. Se você quiser ir em 90% ou praticamente 100% do drone, ele vai dar três bips. Está vendo? Se você quiser voltar de novo para a velocidade de 30%, aperta ele aí. Você vê que se aperta aqui, ele dá só um bip. Esse outro botão aqui é o botão flipper. Quando você aperta aqui, ele fica, está vendo? O bipzinho. Ele está pedindo aqui, se você fizer aqui assim, ele vai dar uma cambalhota, um giro 360 graus e vai dar uma cambalhota no ar. Se você apertar aqui e puxar para trás, ele vai dar o inverso. Se você apertar aqui e puxar para cá, ele vai para a direita. Se apertar aqui e botar para cá, ele vai para a esquerda. Essa funcionalidade aqui, agora esse botão, é chamado o modo sem cabeça. Aqui é chamado o modo sem cabeça. Não importa a posição que o drone estiver. Se ele estiver para frente, se ele estiver assim, se ele estiver de costa, tanto faz. Certo? É chamado o modo sem cabeça. Suposição. Você está indo assim, daqui a pouco o drone vira. Não tem nada a ver. Você pode puxar ele normal, usar normal. Ele vai vir para você, certo? Ele vai vir para você normal, como se ele estivesse de frente. Não importa. É chamado o modo sem cabeça. Certo? Esse botão aqui, que você está vendo aqui, observe aí. Está vendo? Está vendo? Está vendo aí? Esse botão é o botão retorno. Se ele está indo, você quer trazer ele para você, agora entendendo que ele tem que estar com a frente para você, certo? Ele vem para você, mas ele não pode passar de você. Se passa, ele vai embora. Quando ele estiver perto, aí você controla nos botões controle, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Fechando aqui. Esses botões aqui não têm utilidade. Eles colocaram, mas praticamente não têm utilidade, certo? Esse aqui também não. É só uma forma de enfeitar, uma propaganda enganosa. Mas é só uma forma de enfeitar. Tem alguns drones visual, que ele vem com a camerazinha aqui, desenhada. Quando vem, é porque você pode tirar foto aérea pelo controle sem precisar do celular. E esse aqui, para te filmar também sem precisar de você clicar no celular. Aqui você, quando vem, certo? Você clica aqui. Ele vai direto para o cartão de memória. Tá bom? Ou então, também você pode pelo smartphone. Depois vou estar explicando para você como você usar pelo smartphone. Valeu, pessoal? Então, abraço. Você aproveita aí. Vai lá no nosso canal, My Drone Visu. Lá no YouTube, My Drone Visu. Vai lá e assiste o vídeo. Compartilha. Dá um likezinho lá. Aperta lá o sininho também, certo? E, assim, se inscreve no nosso canal. Obrigado. Um forte abraço. Valeu!